A Melo e sim, eu fiz mais uma música pro QS&P Mais especificamente pro TazerCraft Ou melhor, pro Tazer e pro Craft Ai, peraí Quero ouvir também Tá ouvindo agora, Vê? Tô ouvindo, agora eu tô ouvindo E é só isso mesmo que eu tenho pra falar, então, vamos lá Peck Mike, Peck Mike Wow, wow, wow Ah, ele é mil vezes melhor, hein, Mike? Wow, wow Fantástico daí, velho Gato desconhecido, grandes amigos Muita aventura vai rolar Fugiram da prisão, não foi nada não E agora de um ovo vão cuidar O que será que pode dar de errado? Tudo No laboratório controlado Controlado? Controlado, não é, descontrolado, né? Gato onde, agora, com um monte de gente Que nem fala a mesma língua E Charles e Igu Tim, surpresa pra mim Ver esses dois me deu serotonina Mas eles precisam tomar cuidado Meu, muito massa Pois os creepers sempre explodem E você é o alvo Olha, referências, ó Referências ao Mike Creepers Quem tá nas lives sabe Peck Mike Wow, 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 wow Peck Mike, 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 oh Tem que jogar para a cena a mãozinha Peck Mike, Peck Mike Oh, 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 oh Peck Mike, Peck Mike, wow Peck Mike,bag Mike, wow Peck Mike, oh Back mic, back mic, back mic Back mic, back mic Tantos anos a se dedicar Uma história assim igual Uma dupla sensacional Sensacional Tantas memórias boas pra guardar Só queria agradecer por ter me ajudado a crescer Ah, agora eu fiquei emocionado, pô. De nada, cara, velho. Agora não vai chorir, pô. Back mic, back mic, back mic Então, isso que eu ia falar aí é só fiscal. Faltou, hein? Não, eu fiquei emocionado aqui pra ligar. Ah, deveria. Back mic, back mic, back mic Meu, que fofa. Que legal essa música, tá? Que legal, que legal. A música foi muito, muito massa. Muito, muito, muito. Até comentei, olha meu comentário aí. Olha meu comentário. Não gostei, eu asmei. Ah, velho. As ideias. Muito bom esse comentário, pê. Achei bom. Vou dar uma curtida nesse pro comentário aí, que eu sou maluco. Galera, canal da...